Os temores da oposição na Venezuela, como da maior parte da América Latina, eram de que Nicolás Maduro pudesse dar um golpe de Estado no período antecedente das eleições presidenciais, convocadas para este ano, porém sem data marcada ainda. Porém, nesta sexta-feira, o ditador venezuelano já se adiantou, dizendo que os acordos de barbados estão mortalmente feridos, diante do que alegou tentativa de assassiná-lo. Os acordos a que se referiu foram traçados no ano passado naquela ilha do Caribe, sob a mediação da Noruega, reunindo representantes do governo e da oposição. Uma tentativa de, pela primeira vez em muitos anos, realizar eleições limpas, sob a supervisão de organizações internacionais reconhecidas na arte de fiscalizar pleitos. Apesar de todo o empenho de muitos países, inclusive Estados Unidos, com vistas à realização de eleições limpas na Venezuela, esta possibilidade sempre esteve ameaçada na sua concretização. Isto porque, de cara, o chavismo bloqueou a candidatura de Maria Corina Machado, o nome mais expressivo da oposição, vencedora das prévias da coalizão opositora. Não há como esta mulher ser candidata a nada em nenhuma eleição, advertiu o presidente do parlamento, Jorge Rodrigues. Maria Corina foi inabilitada eleitoralmente, primeiro por um ano e mais recentemente por 15 anos, fato que foi referendado neste fim de semana. Tudo porque ela denunciou no parlamento as arbitrariedades e desmandos do governo chavista. Assim, uma eleição sem a presença da principal figura de oposição já seria suspeita. No entanto, o ditador demonstra não querer tão pouco a realização do pleito. Daí vem com a denúncia, sem qualquer comprovação, de planos para assassiná-lo. E para fazer a sua denúncia, usou uma plateia de assessores do governo, para os quais discursou com aquela ênfase e de tom ameaçador dos ditadores. Enquanto isso, seus asseclas vão fazendo o serviço. Na semana passada, conforme informações da agência AFP, foram realizadas mais de 30 prisões entre civis e militares por cinco supostas conspirações em 2023 e início de 2024, nas quais estariam envolvidos líderes da oposição, agentes de inteligência dos Estados Unidos e do Exército da Colômbia. Todos alvos habituais do governo venezuelano nesse tipo de acusação. Desta forma, apesar de toda a banalação que fora feita em torno dos chamados acordos de barbados, torna-se cada vez mais utópico o seu cumprimento. Com o Panorama Internacional, Jurandir Soares